De madrugada, vendo que tinha caído a pressão, né, que a gente tem um monitoramento, caído a pressão, e preocupado, né, e via que estava mandando água para a caixa, né, só que quando a gente desceu agora de manhã, né, para conferir, logo cedinho, cinco horas, fomos descer para fazer um monitoramento, porque a caixa estava mostrando que não estava cheia, né, e até ontem à noite estava com o reservatório cheio, então eu acho que isso aí foi a água, assim, até o reservatório que gostou de fazer, eu achei de umas 11 horas para cá, e a gente de manhã já foi descer para ver, foi, o tapete está com rompimento, está abrindo aí com a máquina agora, né, está com rompimento em uma adutora, bem perto do registro, então a gente tem que abrir ali para verificar o que é, se foi algum problema no registro mesmo, se foi algum problema na adutora, né, então aí a gente não consegue enviar água para cima, né, para o reservatório. Mas, assim, a gente já conseguiu fazer o serviço aí, até a período da tarde, assim, a gente consegue enviar água, então pedi o pessoal com a compreensão, né, e uma economia de água, né, quem tem caixa, né, quem não tem, é meio complicado, né, por isso que é importante cada residência ter um reservatório, uma caixa d'água, para acontecer ali, porque se você tem um reservatório, você acompanha um pouco, né, e nós estamos abrindo com a máquina agora para ver o que aconteceu na adutora, se foi um problema no registro só ou só na tubulação, né, para a gente fazer as trocas. Mas temos esses materiais, tudo aqui, né, a gente já tinha se preparado esses dias por causa desses registros, sempre que quebra mesmo, já compramos, aí nós aproveitamos para fazer a troca também, uma manutenção aqui na adutora, né. Então, vamos lá.